MÚSICA 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 O que eu fico com você, eu quero ser uma paixão Tudo só você não vê, amor ao seu coração O que eu fico com você, eu quero ser Tudo só você não vê, amor ao seu coração O que eu fico com você, eu quero ser Tudo só você não vê, amor ao seu coração O que eu fico com você, eu quero ser Eu quero ser um coração 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 Tchau, tchau.